No fundo, a gente vai sempre estar se envolvendo em uma treta ou outra, inevitavelmente, tá bom? Ah, mas você é uma pessoa péssima, lindinho. Você é um charlatão. Você é uma picareta. Nós iremos te cancelar. Nós torcemos para que você morra atropelado por um caminhão. Tá bom. Já acabou? Foi, pegue no meu pau. Não consegue, né? Eu vou ter que cantar isso pra você, cara. Eu vou ter que cantar isso pra você, infelizmente. Eu vou ter que olhar pra você e falar assim, é mesmo? Então, pega no meu pau. Beleza. Tipo, cara, não tem o que fazer, cara. Essa linda skin de Seixão 1.600 na sua conta por apenas 3 reais e 20 centavos. Participe da ação do Feirão de Skins pela Loteria Federal. Clique e saiba mais.